Olha só o tamanho da nossa família de dilofossauros, gigantesca! Estamos aqui deitadinhos embaixo da árvore, aqui se protegendo da chuva que está chegando, que aliás acabou de chegar. Escutei agora um camarassauro ou puertasauro aqui pra trás. Tinha um giganotossauro aqui perto de um laguinho, meio perigoso né, porque ele pode querer capturar a gente. Gente, eu estou 578 de 65, dá pra se alimentar aqui porque a gente tá precisando comer, até deixa eu ver aqui como é que eu tô, vamos dar uma olhada. 60%, beleza, tá tranquilo. Ô, deixa eu comer aí, ó, bando deguloso. Eu fui feio pra comer. Vamos lá, vamos comer. Se alimentando e daqui a pouco a gente cresce e já pode ajudar de repente em alguma batalha, não sei. Mas você tem certeza mesmo disso? Aparentemente tem outros dilofossauros chegando. Eu não sei se fazem parte da família ou se fazem parte de algum outro grupo de dilofossauros. E olha só o giga aqui, eu falei que tinha? Vou ameaçar ele. Ameaça aí. Por que né, porque sim. Ó o cara, calma. Amigo, amigo. Ih, rapá. E agora? Tô sentindo alguma... Alguma coisa estranha aqui. Será que o giga vai querer atacar? Será que os dilofossauros, o outro clã de dilofossauros, irá chegar aqui e querer expulsar a gente? Vamos ficar de olho. Abre o olho. Acabou de se aproximar aqui outro dilofossauro. Olha só. Eu acho que esse aqui, ó, faz parte do outro grupo. Ih, o cara falou ele que tá full. Sai do osteitório. Agressividade total, né? Coitado do cara, velho. Só queria um pouco de socialidade. Ih, escutei o Tarraptor agora. Ó, pra cá. Será que vai ter luta contra o Tarraptor? Pode ser que tenha. Vamos nos preparar pra batalha. Tá na hora do pau. Acrocanthosaurus. Ai, não. E agora? Vai ter batalha? O nosso grupo conseguirá lutar contra esses Acros? Na verdade, eu acho que ninguém quer lutar, não. Vamos sair correndo só. Estão passando aqui, ó. Mandaram amizade? Eu acho que escutei amizade, não tenho certeza. Vamos ver. E aí, amigo? Amigo. Tá, saíram pra lá. Beleza. Só estavam passando aqui mesmo. Tá louco, galera. Que medo. Mas a gente tem carcaça? Ah, a gente tem a carcaça ainda. A gente tinha acabado já? Nossa, velho. Tá durando, hein? Mas vamos comer. Vamos aproveitar. Enquanto tem comida. Depois a gente vai ter que caçar. E seria bom a gente caçar de noite? Utilizar a nossa visão monstruosa para capturar alguns dinossauros prevenidos. E também já vai estar maiorzinho porque agora a gente está recém em 0,600 praticamente. Então falta um pouquinho ainda. Bem pouco. Excelente. Ó o bicho aqui, velho. Ó o bicho aqui. Ó, estou olhando. Ai. Ó o cara, velho. Ai, ó o cara aqui. O bicho veio pra cima. Vocês viram, né? Vocês viram. Cadê ele? Foi pra cá. Ué? Ah, ali está ele. E a sua companheira. Na verdade foi a fêmea que veio pra cima. Ainda estão aqui em volta. Andando pra lá e pra cá. O que será que eles querem? Querem tirar um pedaço da gente? Querem ver se a gente tem carcaça? Bom, se viesse mais pro meio da floresta, enxergaria. Mandei uma ameaçadinha aqui de leve. Ó, vamos lá, vamos lá. Só pra trolar. Relaxa, só pra trolar. É sério? Só uma zoadinha. Eita, a galera tá perigosa aqui, ó. Vamos ameaçar. Eu acho que chegou um chate aqui no laguinho. Vamos ver. Ó, lá tá ele, ó. De fato, chegou um chate mesmo. E o chate tá brabo, ó. Tá furioso. Tá dando cabeçada no ar, ele loucaço. E a chuva acabou. Opa, beleza. Agora que a chuva acabou, a gente pode utilizar o nosso faro pra rastrear presas. Se bem que, né, se tiver um predador querendo pegar a gente, vai ser mais fácil pra ele. É? Olha só o que que apareceu. Um carnotauro aqui, véi. Tem um carnotauro aqui. Ali, ele, ó. Tá vindo pra cima. Ih, tá vindo pra cima de mim. Não, tá vindo pra cima dos outros. Beleza. Ah! Caiu um companheiro nosso ali, ó. Cara, o carno veio do nada, véi. O pessoal tá andando aqui de boa. Do nada brotou esse carno. Ó, vou morder ele ainda. Tô mordendo. Ih, tá mordendo todo mundo. Ah, eu não sei se consigo ir ali, cara. Ai. Calma, calma. Tá, vou tentar dar uma mordida. Eu sou pequeno ainda, véi. É uma mordida desse carno e eu caio. Me ajuda aqui, pô. Ah, eu quero entrar na luta. Ai, 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 ai. Agora. Vambora, vambora. Ih, 4 meia mordida aqui do verde. Cuidado aí, verde. Ó, de novo. Ó, tu deu nem ti, Pedro. Passou duas vezes do meu lado, tu me mordeu. Que isso. Tá loucão. Ai, o pô, eu tô vindo. Nossa, mordi. Acertei. Ele passou por cima de mim, cara. Nossa. Cadê ele? Tô ouvindo os barulhos. Olha aqui. Ó, tem um ferido aqui, ó. Cara, o carno passou reto, velho. O que que foi isso? Ainda bem que eu consegui acertar. Ih, acertei uma linda nele. Ele passou por cima de mim. Tá, vamos comer aqui que eu acho que ele foi embora agora. Ou deve ter ido pra carcaça dele aqui em cima. Deixa eu ver. É, foi pra carcaça dele ali, ó. Ele tá ferido também. É. Depois tu vai aí, vê, carno. Tem a vingança. Não, não. Se bem que a vingança nunca é plena, né? Né, galera? É sim. E já tão expulsando o Carnotauro. Já tão botando ele pra correr. Isso aí, vai embora. Aí, foi embora. A carcaça ali de Lofossauro já acabou. Caraca, tô indo atrás mesmo. Já sumiu. Essa hora foi pra longe. Beleza, vamos voltar aqui agora. Aí, ó. Temos essa outra carcassinha agora. Que a gente vai ter que comer. E, ó, o Giga gritou. Ih, opa, fica alerta. É? É, galera. Parece que o Pipoco agora vai comer. Porque tão pensando em atacar o Chantugossauro. Aquele Chantugossauro ali. A gente já tá aqui adulto. Vocês podem ver, ó. 08d1. Claro que não é o suficiente pra gente ter um, tipo, efetivar uma caçada boa mesmo. 100%. Porque a gente tá pequeno ainda. Mas não tem problema. E chegou aqui o clã dos Dilophosaurus. Lembra que antes eu tinha comentado de um possível clã? Então. Eles chegaram aqui, ó. Tem dois Dilophosaurus pelo menos do outro lado. Pode ser que tenha mais. Chegou também dois Gigantossauros que tomaram a nossa carcaça do Dilo. Que a gente expulsou do Carno. Aí eles apareceram e tomaram. Olha ali, ó. Olha só. Ih, rapaz. Vou chegar aqui e tomar água. Bem de boa. Olha o outro grupo saiu correndo. Ah, agora tá pra nós. Nani? Olha! Vamos dar uma cercadinha nesses Chants. Olha ali. Tô indo pra cima. Vambora! Eita, quase pegou. Calma. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Eita, deu ali em mim. Aí. Vou ficar agachadão. O bom é que, tipo, como tá de noite, a gente tem vantagem. Olha, deu pisão ali. Tá suave. Aí, ó. Vambora. Vamos lá chegar por trás. Olha só. Ai, eu ia atacar, mas ele se virou pra mim. Aí, vamos passar. Vamos passar. Vambora, vambora. Ai, ai, ai. Vamos morder. Vamos morder. Aí. Acertei a mordida. Eita, nossa. Tá difícil, galera. Tá difícil. Ameaça ele. Boa. Deitou, deitou. Vambora. Ai, ai, ai. Quase que o cara me morde, velho. Meu Deus do céu. Aqui, 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 ó. Ó. Toma. Toma. Acertei. Beleza. Corre, corre, corre. Ah! Não, não, não. Nossa, ainda bem que a pedra conseguiu tancar. Ele, velho. A pedra me salvou. Glória. Ele bateu na pedra bem na hora e correu atrás de mim. Nossa. Dá uma ameaçadinha a mais. E aí? O que vai ser? Ih, já deram socorro, velho. Já era. Vamos recuar. Recua. Vambora. Batei em retirada agora. Vamos deixar o chante ir embora. É, o pessoal desistiu, galera. Como eu não sou o líder. Ah, não. Capturaram. Ó, capturaram o ceratossauro. Aqui. Tá bom, né? Não quiseram pegar o chante mais. Doze segundos depois. Pronto, galera. Agora que a carcaça do ceratossauro finalmente acabou. Estamos aqui indo procurar o chantugossauro. Que a propósito está lutando agora com outro grupo de... Ah, não, velho. O outro clã dos ilofossauros capturou o chante ali, ó. Já irá derrotá-lo. É, galera. Já não dá pra nós, então. Então, eu acho que o grupo vai querer ir pra outro lugar. E já estão indo. Será que vão tentar pegar aquele casal de giga? Tem um casal de giga aqui, pessoal. Por aqui, ó. Ou não. Eu não sei o que eles vão querer fazer. Tem uma carcaça aqui no meio? Ah, não. É uma galera dormindo. Parecia ser uma carcaça, velho. Mas é só agloberado. Tá, vamos ficar esperando aqui pra ver o que vai acontecer. Se eles vão conseguir derrotar o chante. Aí, se eles forem embora, a gente vai pro chante. Se não, vai pro giga ou vai embora. Depende do nosso líder. Eu não quero! Parece que o nosso líder decidiu, então, migrar. Vamos sair daqui do território. E, bom, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreve no canal. Caso ainda não seja inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Vamos explorar aqui essa ilha. Essa imensidão. Que ainda tem bastante, né? Do que explorar. Mais ou menos. Mas vamos embora. Valeu. Muito obrigado. Até mais. E tchau. Fui. 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 Legenda por Sônia Ruberti